A CIDADE NO BRASIL Boas. Conta-me coisas. Está morto há cerca de 24 horas. Com um tiro único na testa. Parece trabalho profissional. Inspetores. Estava junto do corpo. Manuel de Mulher. Pode ter sido a esposa, uma namorada, uma amante. Só temos identificação? Não. Então, mas este é o... Eu faço parte da equipa de neurocirurgia que está a seguir esta paciente, Liliana Seixas. Inspetor Messias da Polícia Judiciária. Consegue-me adiantar alguma coisa? Alguma hipótese de recuperação? Ainda é cedo para avançar com prognósticos. Pois, eu sei. Eu já falei com um colega seu. Mas confesso que me perdi a meio da explicação. Bom, genericamente, a bala está alojada numa zona onde é arriscado operar. Mas quanto aos pormenores técnicos, não quero-me a salvo. Tenho consultas agora. Com isso eu não quero ocupar-se aqui. Mas obrigado de qualquer das maneiras, doutor. Andrade. Vitor Andrade. Tiago Messias. Este é o falso neurocirurgião que encontrei no quarto da Liliana. Tenho certeza? Absoluta. Não sei se ele tem identificação. Aqui. Vais com uma sede, psicóloga. Psicóloga da Sicília.